Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para o vídeo da tarde, sim, um vídeo um pouco mais cedo. Hoje eu estou numa correria, infelizmente, não estou conseguindo cumprir os horários, né? Não consegui fazer live de manhã, botei um vídeo. Galera, assistam um vídeo lá, me dê essa moral, tá? Botei um vídeo falando sobre o Jefinho, então, quem não assistiu, ainda assistam. E estou fazendo esse vídeo estreia mais cedo um pouquinho. Mas hoje à noite teremos a nossa live tradicional e no horário de sempre, entre 7h15, ali, 7h30, 7h40. Então eu conto com a moral e com a ajuda de vocês. Galera, sim, ainda não bati a meta de 25 mil inscritos. Conto com a ajuda e com a moral de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like, é um vídeo estreia. Então me ajudem. Vamos que vamos! Galera, hoje teve treino do Botafogo e o Marçal que deu a entrevista, né? E o Marçal admite pressão por vitórias, mas cita três jogos sem derrota e vê Botafogo em crescimento. Vamos nos apegar a isso. E ele também fala aqui, ele vê Botafogo e Flamengo como super importante. Queremos três pontos para subir na tabela e dá ânimo diferente para a torcida. Está na hora de ganhar mesmo, está na hora. Estamos já ficando meio preocupados. E Erisson, Matheus Nascimento, não vão a campo treinar. Tiquinho continua machucado, né? E a nossa esperança de gols é o Júnior Santos. Continua sendo o Júnior Santos, ele que pode fazer a diferença lá na frente. E o Daniel Cruz, sim, o do Sub-23, sobe para ficar no banco. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Vamos ver se a gente chega hoje a 25 mil inscritos. Conto com a ajuda e com a moral de vocês. Vamos lá, galera. Seguinte, Marçal admite pressão por vitórias, mas cita três jogos sem derrota e vê o Botafogo em crescimento. Vamos nos apegar a isso. O Botafogo está em 14º no Campeonato Brasileiro com 27 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento, mas deixa a preocupação pelos resultados recentes em jogos contra adversários da parte de baixo da tabela. Ficou no empate com o Ceará, Atlético-UNS e Juventude. O Botafogo vem de três empates. O lateral esquerdo Marçal, em entrevista coletiva, admitiu que há uma pressão, mas vê pontos positivos para se apegar para o clássico com o Flamengo neste domingo no estádio Nilton Santos. Cobrança sempre existe. O Botafogo é um time grande. O míster tem tentado trazer essa cobrança sem uma pressão que possa ser prejudicial. Tenho certeza que o pessoal tem sentido essa pressão e tem percebido que é o momento de voltar a ganhar. Todo mundo está focado para ganhar esse jogo, afirmou Marçal. Nossa pressão é ganhar jogos. Estamos no sentido pressionado porque precisamos vencer. Estamos no Botafogo. Não adianta dizer que estamos felizes somando um ponto por jogo. Obviamente, estamos felizes por não perder os jogos. Isso é positivo. São três jogos sem derrota. Time em crescimento. Vamos nos apegar a isso. O jogador também lembrou algumas partidas do Botafogo, desde que estreou. Gosto de pegar as coisas positivas. Meu primeiro jogo foi contra o Santos. Fizemos excelente partida. Não merecíamos ter perdido. O jogo seguinte fizemos um bom jogo e vencemos. Contra o Corinthians perdemos jogadores no início, como eu. Foi atípico. Depois fizemos três empates. Estou me pegando nisso. Não é tão ruim. Queríamos ganhar, mas empatamos. Estamos vendo cenário positivo daqui para frente. Estamos nos apegando nas coisas positivas. Olhar para cima. Olhar para baixo é bobagem. Nosso objetivo é chegar mais acima, o mais rápido possível e o mais longe possível. É. Eu acho que o Botafogo, claro, ele tem que mirar a parte de cima da tabela. Mas ele tem que se preocupar com a parte de baixo, sim. Eu até acho que o Botafogo jogou bem contra o Santos. Perdeu. O Botafogo jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Venceu. O Botafogo não foi bem contra o Corinthians, porque teve vários problemas. Realmente perdeu. O Botafogo contra o Ceará não fez um bom jogo. Empatou. Contra o Atlético-ONS. Foi melhor do que o Atlético-ONS empatou. Contra o Juventude. Foi melhor do que o Juventude empatou. Mas não ganha. Não adianta jogar melhor, não adianta ter posse de bola, não adianta ser propositivo. E o resultado foi empate. Está na hora do Botafogo voltar a ganhar. E na boa, o momento não é legal, mas uma vitória em cima do Flamengo daria um ânimo excelente para esse elenco e para a torcida. Quem sabe? Olha aqui. Marçal vê Botafogo e Flamengo como super importante. Queremos três pontos para subir na tabela e dar ânimo diferente para a torcida. Após uma sequência de três empates no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem o Flamengo pela frente domingo, às 18h, no estádio Nilton Santos. O lateral esquerdo Marçal explicou como foi a preparação e destacou a importância do jogo. A preparação é como de todas as semanas de jogo. Obviamente é um clássico super importante, principalmente porque nossos últimos não têm sido positivos. importante estar 100% focado. Não só importante para a tabela, mas para a nossa torcida. Queremos fazer esses três pontos em casa para subir na tabela e dar ânimo diferente para a nossa torcida, declarou Marçal. A possibilidade do Flamengo poupar titulares não infere no planejamento do Botafogo. Eles não têm time reserva, estão rodando, têm plantel bom. Isso nos faz ter cuidado. Acredito que é um jogo bastante aberto. As duas equipes gostam de jogar e jogam um bom futebol. Quem errar menos ganha o jogo. Aí está a questão. Quem errar menos ganha o jogo. O Botafogo tem errado muito, muito, muito. Também acho que os dois times vão querer jogar. O Botafogo não vai pegar um time reativo como pegou contra o Ceará, contra o Atlético Goianiense, nem contra o Juventus. Vai pegar um time de muita qualidade que vai vir para cima do Botafogo. O Botafogo vai encontrar espaços, mas também vai deixar espaços. Realmente, quem errar menos ganha o jogo. Eu só espero que esse errar menos seja o Botafogo. Agora é torcer. Eu, sinceramente, já estou nervoso e ansioso, como qualquer botafoguense, em semana de clássico contra o Flamengo. Meus amigos, cinco segundos para deixar o like. Partiu? Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho, galera. Se inscrevam no canal, faltam pouco para 25 mil. Me dê essa moral, me dê essa ajuda. E agora uma notícia chata, né? Erisson e Matheus Nascimento não treinam no campo. E Júnior Santos pode ser mantido como centroavante no Botafogo. Daniel Cruz sobe. Botafogo deve ter novamente Erisson e Matheus Nascimento como desfalques no clássico neste domingo contra o Flamengo, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Eles não foram a campo no treino desta sexta, no CT Lulier. Assim, Júnior Santos pode ser mantido como centroavante da equipe. Tiquinho Soares, que chegou com um problema muscular, também ainda não foi a campo. De acordo com o Gilmar Ferreira do canal Opinião Fogo Play, ele ainda se recupera para poder estrear pelo Botafogo. Como opções para centroavante, Daniel Cruz do time B subiu para ficar como alternativa. Cara, é impressionante. Eu já perdi as esperanças de ver um Botafogo 100% completo em qualquer jogo este ano. Já perdi as esperanças. O Erisson não vai a campo. Ah, Anderson! Importante. É importante. Só temos o Júnior Santos mais uma vez. É importante ter um atacante de reserva. Não temos. O Tiquinho, sabemos aí. Sabemos que ia demorar três semanas. Mateio Nascimento, o que aconteceu com o Mateio Nascimento? Aí, semana que vem, ele vai para a seleção, se apresentar para a seleção. São coisas no Botafogo que não dá para entender. São coisas no Botafogo que já estão maciços e nada acontece. Esse departamento médico aí. Vamos fazer uma avaliação? É positivo o departamento médico do Botafogo? Não recupera ninguém? O que acontece? Que tantas lesões são essas? O Botafogo sempre com o DM cheio, sempre com o DM. Cinco, seis, sete jogadores. Tem jogador que está aí há cinco meses já e não volta, cara. Tá? É complicado. Ele está tão cansado de falar desse departamento médico do Botafogo. Simplesmente. É aquilo. É torcer para quem jogar. Jogar 120% da alma em campo e sair com a vitória. Eu acho que domingo tem coisa boa para a gente. Vamos torcer. Meus amigos, live hoje. Entre sete e quinze e sete e meia. Conto com a moral e conto com a ajuda de vocês. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Meus amigos, grande abraço. Saudações, alvinegras. E ó... Fui! Aquele abraço, galera. Valeu! E ó... E ó... E ó... Obrigado.